Música Internado homem que atropelou ciclistas recebe voz de prisão, polícia pede transferência dele para o Instituto Psiquiátrico Forense. Laudo médico aponta que Ricardo Nays precisa passar por tratamento psiquiátrico. A taxa de desemprego das mulheres é menor que a dos homens na região metropolitana, mas elas ainda recebem menos. E ainda? Polícia Civil desarticula gangues de tráfico de drogas na Restinga. Contratados da Fugaste fazem novo protesto. E mais a passagem por Porto Alegre da diva pop Cindy Lauper. 2 de março, Ubra Notícias está no ar. Boa noite. A Delegacia de Trânsito de Porto Alegre entregou agora há pouco na vara do júri da capital o pedido de transferência de Ricardo Nays para o Instituto Psiquiátrico Forense. O bancário está internado no Hospital Parque Belém, na Zona Sul, que também é a favor da transferência do paciente para uma unidade mais adequada à segurança dele. Hoje, a polícia deu voz de prisão a Ricardo. Segundo o médico, há risco de que o acusado cometa suicídio. A polícia chegou ao hospital no início da manhã para efetuar a prisão temporária de Ricardo Nays, autorizada pela justiça ontem à noite, logo depois do protesto de ciclistas pelas ruas da capital. Em seguida, o bancário procurou a ala psiquiátrica e não foi liberado pelos médicos. Por volta das oito e meia da manhã, houve uma nova avaliação e o psiquiatra Hugo Herli recomendou que Ricardo continue no hospital. Para a saúde dele seria bom que ele não saísse nesse momento, ou pelo menos que ele fosse para um local onde ele pudesse ter cuidados de saúde. O delegado Gilberto Montenegro, responsável pelo caso, disse que está seguindo a recomendação dos médicos para garantir a integridade física de Ricardo Nays. E que uma equipe de quatro homens do grupamento de operações especiais ficará no hospital fazendo a guarda. Se um hospital aceitou a baixa dele no hospital, o médico psiquiatra, um dos melhores psiquiatras do Rio Grande do Sul, atestou que ele deve ficar, quem sou eu, um delegado de polícia, baixarão em direito e questionar um médico. Não vou questionar nunca, gente. O laudo do psiquiatra do hospital Parque Belém apontou que o quadro de saúde de Ricardo Nays se agravou quando ele soube que a prisão havia sido decretada. Pedindo que ele seja removido do estudo psiquiátrico forense, porque a gente entende que lá a polícia poderá fazer um trabalho de custódia mais integral, mais reto. Um dos advogados, Jair Antônio Jonco, disse que vai entrar com pedido de habeas corpus o quanto antes. Ele é um cidadão, como todos nós, ele tem um trabalho, tem uma residência fixa, então nós cremos que ele tenha condições de responder ao processo em liberdade. Ricardo Nays é acusado de ter avançado o carro sobre pelo menos 25 ciclistas na noite da última sexta-feira. Ele deve responder por tentativa de homicídio doloso com dois complicadores, motivo fútil e impossibilidade de reação das vítimas. E à tarde, a terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça manteve por unanimidade a condenação do empresário Roberto da Silva Corleto, que atropelou e matou um ciclista em Porto Alegre em 2005. O homem tinha consumido maconha e estava em alta velocidade. Ele vai prestar serviços à comunidade e pagar uma multa. Oito pessoas foram presas hoje no bairro Restinga, na zona sul de Porto Alegre. Segundo a polícia, eles pertenciam a gangues que disputavam o tráfico de drogas na região. Nós tivemos um pequeno problema técnico e nós já voltamos com esse VT. Entrou em funcionamento hoje o novo sistema de sinaleiras, instalado na antiga rótula Danilo Peçã em Porto Alegre. A retirada da rótula e colocação de semáforos era uma reivindicação dos moradores da região. Agora é permitido aos motoristas a conversão à esquerda da Carazinho para Anilópolis e da Carlos Trenfilho para Anilo Peçanha, no sentido centro-bairro. A EPTC assume a partir de hoje a gestão da área azul em Porto Alegre. Há dez anos, a área azul era gerenciada pela empresa Estapar, que teve o contrato com a prefeitura encerrado. Os agentes da EPTC farão a fiscalização até que um novo processo solicitatório seja concluído, o que deve durar seis meses. Para os usuários, os procedimentos operacionais continuam os mesmos. Atualmente, há 4.453 vagas em área azul na cidade. E amanhã, o consórcio Univias vai bloquear totalmente o trânsito na ponte sobre o arroio Passo da Estância, na BR-116, entre Guaíba e Camacuã. A substituição dos aparelhos de apoio da ponte vai durar do meio-dia a uma da tarde. Se encerra, no dia 8 de março, o prazo para demissão de funcionários da saúde, contratados pela Fundação de Gastroenterologia. Hoje, os trabalhadores se reuniram com deputados estaduais na Assembleia Gaúcha. Após o encontro, os contratados protestaram em frente ao Palácio Piratini. Eles estão em greve e insistem em agendar um encontro com Tarso Genro. Querem ser recontratados pelo Estado, já que a Justiça considera irregular o processo de contratação emergencial pela Fundação, que dura cerca de 20 anos. A promotoria do Ministério Público Estadual já disse que vai cumprir a determinação do Supremo Tribunal Federal de encaminhar que os trabalhadores sejam devolvidos para a Fundação de Gastroenterologia, a Fugaste. E lá nós sabemos que eles não vão poder ser aproveitados. Não tem espaço para o desenvolvimento deles. Os 500 funcionários atuam no interior do Estado, em unidades de saúde de Porto Alegre e pelo menos 4 hospitais, entre eles o presidente Vargas. Um terço dos profissionais desta instituição é contratado pela Fugaste, o que compromete a pediatria e o centro obstétrico. O hospital não está aceitando mulheres em trabalho de parto. A direção do hospital presidente Vargas não quis gravar entrevista. As mulheres que não forem atendidas e precisarem do serviço podem recorrer a outras 8 instituições de Porto Alegre. Entre elas, as maternidades do Hospital São Lucas, Femina, Conceição, Parque Belém e Hospital de Clínicas. O secretário de Saúde de Porto Alegre afirma que já nomeou 25 médicos, 21 enfermeiros e mais de 100 técnicos em enfermagem para substituir os profissionais. Mas para ele, a melhor saída seria a contratação dos trabalhadores da Fugaste. A última tentativa é através de um projeto de emenda constitucional solicitado pelos trabalhadores da Fugaste e apresentado na Assembleia pelo deputado Gilmar Sossela. A proposta deve levar um mês para ser votada pelo plenário, mas os parlamentares pretendem acelerar o processo. A seguir, a previsão do tempo e ainda o show de Cindy Lauper em Porto Alegre. O Senac Comunidade prorrogou até amanhã as inscrições para cursos gratuitos de auxiliar de cozinha, manicure e pedicure. Candidatos devem ter mais de 16 anos e ter renda familiar de até dois salários mínimos. Para participar, é preciso se inscrever em um processo seletivo no site do Senac. E a Defensoria Pública da União no Estado recebe inscrições para a seleção de alunos de direito para estágio. Interessados devem estar matriculados nos últimos quatro semestres do curso. As inscrições podem ser feitas por e-mail até o dia 1º de abril. E a Defensoria Pública da União no Estado recebe inscrições.